E continuando a falar sobre a doença do cervo zumbi, há uma imagem que está circulando pela internet e que está implicando muito em demonstrar como é essa doença do cervo zumbi. E que é uma imagem até impressionante, que mostra a criatura se levantando como se estivesse levantando dos mortos, se recompondo, colocando seus membros no lugar e revivendo. Porém, esta cena, ou melhor, esta suposta gravação, que seria de um cervo zumbi, é uma cena de um filme que existe na vida real, só que por acaso é uma cena muito bem feita, é uma das melhores cenas do filme. E este cervo zumbi, ele se trata do início do filme Invasão Zumbi, de 2016. E é um filme sul-coreano de apocalipse zumbi, ação e suspense, dirigido por Yong Sang-ho. E é uma daquelas obras que tentaram surfar no sucesso de The Walking Dead, mas uma daquelas obras, assim como muitas que fracassaram, essa eu acredito que só caiu no esquecimento. Está sendo lembrada agora, por conta dessa cena icônica que tem o cervo zumbi. O filme acompanha a jornada de um executivo obcecado por trabalho e sua pequena filha a bordo de um trem que viaja de Seul para Busan, em meio ao surgimento de uma doença que transforma as pessoas em zumbis. O filme estreou na sessão da meia-noite do Festival de Cannes, de 2016, em 13 de maio. Uma sequência animada foi produzida um mês depois. A estação de Seul também foi dirigida por Sang-ho. É um dos melhores filmes, é um dos top melhores filmes da Coreia do Sul. Inclusive, há a Coreia do Sul que não tem decepcionado nos últimos anos com seus filmes. Inclusive, um deles, anos depois, após 2016, veio a ganhar o Oscar de melhor filme com Parasita. Então, os sul-coreanos, eles sabem fazer filmes, sim. Pode ser que você, assim como eu, tenha se afastado desse filme por conta da dublagem. Porque ela não é aquela dublagem com grandes nomes, assim. Pelo menos, pelo que eu me lembre, eu não cheguei a ver esse filme por completo por conta da dublagem, que ela era meio amadora na época, não sei, hoje em dia. Mas, ele é um filme muito interessante. Inclusive, é um filme que, na época que eu assisti, eu encontrei ele completo no YouTube, não sei como. E eu vi, assim, mas eu não curti na época. Isso porque, na época, eu ainda não tinha assistido The Walking Dead. E ele também teve uma sequência. Além de ter uma sequência animada, após o lançamento do primeiro filme, anos depois, ele também teve uma sequência chamada Invasão Zumbi 2 Península.